O ator Sérgio Maroni saiu do armário e rendeu, rendeu muito. Aos 42 anos, o galã de várias novelas da Globo e da Record se assumiu ecossexual. Como assim? Eu acho tão sexy quem tem consciência, quem tem responsabilidade com o nosso planeta, não tem nada que me tire mais do tesão de que alguém que joga lixo no chão, que não recicla a casa, que é uma coisa tão básica. Pois é. Mas o que é ecossexualidade? É uma fusão de ambientalismo e sexualidade, focado sempre no amor pelo planeta. Refere-se a práticas diárias de sustentabilidade até sexo e cerimônias de casamento com elementos da natureza, como árvores. O termo ecossexual foi definido pela primeira vez em 2008 e alguns artistas se consideram ecossexuais. E você, também é? Já saiu do armário? Pula o que é social.